De acordo com o Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais de Campos, o Ciprosep, apenas 30% do efetivo nas repartições públicas estão operantes, conforme determina a lei. Os servidores não aceitaram a proposta de reajuste de 4,18% oferecida pelo prefeito Rafael de Nix. Caso não haja consenso entre as partes até a próxima sexta-feira, a greve será por tempo indeterminado. A categoria pede reposição de perdas salariais acumuladas em três anos e garantia de direitos previsto no plano de cargo, carreira e salários, como a progressão salarial, que não acontece desde o ano 2015. Retorno do plano de saúde e aumento do auxílio também estão na pauta de reivindicação dos servidores. Segundo o presidente da Associação dos Guardas Civis Municipais, Marlon Andrius, os agentes pedem reajuste salarial com correção da inflação nos anos de 2015, 2017 e 2018. A prefeitura de Campos não teria aceitado a proposta dos guardas e esperam que a decisão seja revertida. No ano de 2019, o prefeito Rafael Diniz ofertou uma proposta de apenas 4,18%. A categoria entende que essa defasagem gira em torno de 20% a 22%. Então, a comissão representante dos servidores, encabeçada pelo Ciprosep, em reunião com o secretário de gestão de pessoas, o senhor André Oliveira, no dia 10 de maio, apresentou uma proposta de parcelamento no mês de maio, junho e julho, que totalizava pouco mais de 11% e mais o aumento em R$ 150 no auxílio alimentação. E a corporação amanheceu aquartelada nesta quarta-feira. Apenas 30% do efetivo dos guardas estão nas ruas. O restante está na sede da guarda ou, então, nos destacamentos. Hoje, todo o funcionário público municipal está participando desse ato. A guarda municipal, especificamente, por uma decisão do STF em 2017, entendendo por ser órgão de segurança pública, ou seja, serviço essencial, não poderia estar participando desse ato. Mas, em apoio aos demais servidores, os funcionários aqui da guarda estão hoje aquartelados, cerca de 70%, e os 30% restantes estão nas ruas prestando serviço emergencial. O que vocês esperam, a partir de agora, com esse ato de hoje? Que o prefeito possa estar ouvindo e atendendo às nossas propostas. É um pleito justo e que o Ciprosep espera aí que o prefeito possa estar recebendo a comissão representante para, enfim, finalizarmos esse acordo e que a greve acabe. Obrigado.